E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, vamos aqui de Lex, Lex praeiro. É o Lex da praia, é o Lex bombado aqui. E cara, galera, olha só como a arma dele tá bugada. Quem assistiu meu vídeo abrindo os baús e tal, tudo viu a skin logo, vocês viram né, que eu falei que tava bugado. E realmente tá bugadaço, será que no jogo vai tá assim? Não sei, vamos saber agora. Deixa carregar a partida aí. E lembrando só que eu tô jogando aqui no modo chacina, por que que eu botei o modo chacina? Por que... Vamos ver agora, peraí. É esse daqui. É, a arma tá bugada ainda. Por que eu coloquei no modo chacina? Porque no modo normal, do Payload, tá muito bugado os campeões, velho. Os heróis, sei lá, os bots, na verdade. Tá muito bugado. Ah, por que você tá jogando contra bots mesmo? Joga contra players. Ah, cara, eu tô no PTS aqui. PTS você não tá ligado, velho. PTS é tipo meia hora pra você achar uma partida. Eu não tenho meia hora pra ficar esperando uma partida, mano. Não tenho, velho. Infelizmente. Então, o que resta pra gente poder testar os skins aqui é... É testar contra os bots mesmo. É o único jeito. E tá muito lagado o servidor, cara. Você dá um tiro em cima do cara, não conta como... como dano. Não conta, velho. Fiz umas partidas aí, se vocês assistiram os vídeos. Não conta, velho. É uma merda. Beleza. Tô meio cego aqui, mas... Eu vou parar de ficar atirando toda hora, cara. Vou atirar quando a mira estiver em cima. Vou criar esse costume agora. Ou seja, eu nunca vou atirar, né? Ah, não, velho. Ah, eu quero mostrar uma parada pra vocês aqui. Deixa eu colocar... sei lá, uma explosão, né? E Kronos. Deixa eu mostrar aqui, ó. Se liga aí só. Ó a prancha. Quando ele usa o F, ele vai pra uma prancha. Ó a pranchazinha. Ai, que bela hora. Que bela hora de recarregar, hein, Lex. Ó a prancha. Andou na prancha. Cuidado, tubarão. Vai te pegar. Vamos, vamos exterminar esse Fernando aqui. Vou lutar nele, cara. Ah, não vou lutar, não. Desisti. Nossa, triple kill. Unluck. Sai, sai, Fernando. Sai, Fernando. Sai fora. O range do Fernando também aumentou bastante, né? A distância com que ele ataca. Com que causa dano o disparo dele. Aumentou muito. Muito não, mas... Aumentou. Então é bom ter mais cautela agora. Não ficar muito perto do Fernando. Bugou ali a prancha do Lex. A prancha do Lex bugou. Nossa, o Drogos tá violento aqui. Calma, Drogos. Calma, Drogos. Nossa, vou sair daqui, véi. Não! Olha isso, cara. Às vezes eu acerto o tiro, mas não... Não conta, tá ligado? Nossa, eu sou muito ruim de Lex. Na real, esses personagens que você tem que mirar... Botar uma mira muito precisa pra acertar, eu não sou muito bom, não. Mas tamo... Tamo indo. Ué, o Drogos aqui parado? Olha isso, cara. É muito... Muito ruim, véi. Muito ruim no caso eu, tá? Só pra deixar claro. Vamos lá. Não, Fernando. Você não, Fernando. Olha isso, cara. Nossa, tomei uma... Tomei uma daquele jeito. Vamos lá. É mais pra gente curtir mesmo aqui, ó. As skins novas. Poxa, eu pensei que ia pegar a Eve no... Nossa, o Inara botou o negócio na hora. Que merda. Cadê os caras? Eve voando. Cara, o Lex, se você treinar a mira dele e tal... Muito apelão, é muito forte. Negócio é que eu sou muito ruim de mirar assim. Meu lance é jogar com o campeão que tenha dano em área. Eu acho que eu gosto muito da Willow. Beleza. Que merda. O que? Ok Skinzinho aí do Lex, marota Vamos lá buscar o Pip Vixe, duas curas Se ajudando, não tem como não Morri Olha isso, cara Ele sempre tá bugado Todos os vídeos que eu tô fazendo Ele tá bugado Vocês perceberam isso? Nossa, foge, foge, foge Merda, o Lex também não aguenta uma, né? Toma um tirinho e já Já deita Olha isso, cara Eu não consigo acertar o tiro, mano Que isso Que ridículo Olha isso Muito ridículo, cara Mas, enfim, ganhamos Beleza Deu pra pelo menos testar aí Ah, aí sim Gostei Dá pra gente ver agora Skin melhor e tal Mais destaque aí Nossa Triple kill, louco Bom, então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Essa aí foi a skin do Lex De verão É? É esse nome? É isso mesmo De verão E não se esquece de se inscrever aqui no canal, galera Pra acompanhar os próximos vídeos Marcar o sininho Pra receber a notificação, né? Não perder nenhuma atualização E também de seguir meu canal Na Twitch TV, cara Sempre faço lives lá Tô fazendo live de sexta e sábado A partir das sete horas E a gente joga lá com a galera Faz um... Umas coisas bem legal lá Bem louca Eu sempre dou prioridade A jogar com vocês Nas lives Beleza, galera? Então é isso aí Grande abraço pra vocês Valeu, falou Fui! 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 O que é o que é o que é?